Camaradinhas, eu vou montar uma brincadeira super divertida com esses copos coloridos aqui pra mim brincar com a Titina e com o Titisco. Será se eles vão gostar? Não sei, vocês vão ter que ficar grudadinho com a gente até o final desse vídeo, viu? Que vai ser muito legal. Eu acho que eles vão gostar. Vamos lá, agora eu vou montar a linha Super Torre. Enorme, ela vai ser muito, muito, muito gigante. Olha, será se vai dar certo? Muito, muito mesmo. Deixa eu ver se ela tá alinhadinha aqui. Vai dar certo. Ela tá quase. Oi! Não cai não. Vou devagarzinho, não cai não. Olha o camaradinhas, o tamanho dela. Tá muito alto, tá? Olha! Tá balançando demais. Vai dar certo, olha! O que é que foi? Ela se caiu um pouco daqui. Que isso? Tá derrubando a minha torre? Nada a ver. Olha, camaradinhas, tá ficando legal. Olha, deixa eu pegar os outros copos aqui. Vai me colocar aqui. Vai! Ah! Que é que é que é isso? O que é que derrubar? Será que foi o passarinho que jogou esse copo aqui? Olha, camaradinhas! Jogaram copos aqui na minha torre? Ah, não tem graça não. Deixa eu tentar levantar ela aqui de novo. Eu tenho que terminar logo pra me chamar o Titício e a Titina pra me ajudarem a fazer a super brincadeira com ela. Agora vai dar certo. Vai dar certo. Já tá quase, ela tá terminando. Deixa eu pegar mais copos. Ah! Ô, camaradinhas, o que que tá acontecendo aqui? Titina! Ô, Titina, sem graça, é você que tá derrubando a minha torre de copos? É você sim, porque não tinha ninguém de ouvir o passarinho fazendo. Ô, Titício, é você, né? Camaradinhas, não vou mais fazer a torre de copos. O Titício e a Titina ficou derrubando e eu tava fazendo pra brincar com eles. Olha, espalhou meus copos, tudo. Não, eu vou caçar outra coisa, vou brincar sozinho. Não vou chamar eles, não. Vou lhe pegar, peraí. Eu joguei o copinho rosto, depois eu joguei aquele vermelhão, depois eu joguei a peteca. A peteca foi a melhor que derrubou a torre toda. Titina, vamos montar a torre? Vamos dar um copo? Olha, eu vou montar de um jeito melhor, ó. Vamos, Titina. Será o que o papai tá fazendo, né? Deve tá aprontando alguma coisa. Hum, esse papai engraçadinho, hein? Acha que tá nos enganando. Camaradinhas, achei! Olha, uma brincadeira super legal. Olha aqui, ó. Eu vou colocar esse potinho aqui e vou pegar esses ossinhos aqui, ó. Esses ossinhos aqui da pedrita e vou tentar acertar lá dentro. Ai, quase acertei! Vamos lá. Ah, derrubou, camaradinhas! Espera aí! Olha aqui, vou tentar acertar. Ah! Ah, me derrubou de novo! Será que eu nunca vou conseguir? Ah, Titina, quero mais brincar de copo, não. Vamos atrás do papai? Ah! Ah! Vai pra lá! Vai pra lá! Vai pra lá! Me devolve! Oh, camaradinhas! Eles estão pegando! Olha lá, eles estão pegando! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui, Titina! Volta aqui, Titina! Eu fui jogar o canto da Titina e enganchou em mim, camaradinha! Volta aqui! Volta! Não! Não! Espera! Espera! Vou pegar ela! Espera! Peguei! Peguei um! Peguei um, cara! Não! Solta aí! Solta aí! Vem! Solta aí! Solta aí! Solta aí! Pera aí! Pera aí! Solta aí! Solta aí! E aí! Você acertou minha orelha! Pare aí! Pare aí! Vou caçar outra coisa! Eles estão atrapalhando tudo que eu estou brincando! Não quero! Não quero! Vamos, camaradinha! Eu vou tentar acertar! Ah! Ah! Quase! Quase! Maradinhas, essa vai ser a última brincadeira que eu vou tentar fazer tudo o Titisco e a Titina está me atrapalhando e essa é muito legal não, é assim olha camaradinhas, eu vou colocar esses potinhos aqui assim, vou colocar nesses parados e eu tenho esses discos, olha, quatro discos e qual é a diversão? Eu vou tentar acertar os potinhos com o disco vamos lá, vem aqui passou longe quase, quase vou tentar com essa mão aqui, essa aqui está muito errada não deu certo camaradinhas, espera aí agora vai dar certo agora vai dar certo quase, passou pertinho o que é isso? não está dando certo o que vocês estão gastando aqui? essa brincadeira é só minha, é super legal eu tenho que usar, não, eu tenho que usar esses discos para acertar os meus potinhos viu? não vão brincar não, vocês estão me atrapalhando o tempo todo viu? pode ir para lá já sei, Titina só falta dois eu tenho de água, camaradinha camaradinhas, ficou duas, mas eu vou colocar porque agora eu fiquei muito bom nessa diversão vamos lá opa está faltando uma, era quatro, cadê? cadê? achei, achei, vou pegar camaradinhas, vamos encher de água eu quero só ver o papai derrubar espera, Titina espera, Titina não, deixa eu ver não, deixa eu ver vai, Titina não, deixa eu ver vai, senão você derrubar agora eu vou me deixar escondido que é salida, senão o papai vai saber, cadê? achei, camaradinhas, agora tem quatro vou lá, vou lá, agora eu vou acertar eu já estou muito bom nessa diversão ô, que é isso? água, quem colocou água aqui? quem colocou água aqui dentro? ô, você colocou? não, você colocou água aqui? não, não vem não, não joga água em mim não, não, não joga água não joga, Titina não joga água em mim quem mandou vocês colocar água na minha brincadeira? vocês atrapalharam tudo ô, camaradinha, eles atrapalharam minha brincadeira colocou água em tudo, ô, Titina ah, por que você fez isso? foi eu não foi você sim não, não vou brincar com vocês mais não, viu? não vou brincar vou embora daqui, não vou, não vou agora eu vou te dar um banho não, não, não joga água em mim ah, não, ah, é, né? você gosta de jogar água nos outros? você gosta de jogar água nos outros? não, não agora você não joga mais água em mim não joga e você também, Titina pera aí, eu vou dar um banho em você vou dar um banho em você vou dar um banho em você vou dar um banho vou pegar você de novo vou pegar você de novo camaradinha, vamos cantar nossa musiquinha? eu vou ser um camaradinha deixa o seu joinha se quer se carregar, se inscreva no canal se quer ser um amigo, compartilhe de montanha o instagram está aqui embaixo segue disso lá, compartilhe é muito importante você não ativar o sininho para receber mais vídeos novos tchau aaaaaaah